bom tentar fazer um vídeo curtinho aqui para vocês desta ferramenta mini ferramenta de algum eu faço a mão feita com arame de aço na material aço o rodo do arame minhas ferramentas que eu uso para fazer um lugarzinho ali a marreta para apoiar onde bater a martelo para eu conseguir moldar cada ferrinho né a ferramenta pois eu tenho um esmeril para dar o acabamento cada ferramenta tem sete centímetros sete centímetros fora o arquinho e aí 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 eu vou fazer o passo a passo de cada ferramenta tá esse não o vídeo vai ficar muito longo e eu quero esse vídeo aqui só para o anúncio da ferramentinha para vocês poderem conhecer um pouquinho mais dela qualquer dúvida só fazerem as perguntas aí no anúncio que com o maior prazer primeiro eu respondo obrigado e aí